Olá pessoal, eu não podia deixar de agradecer e deixar aqui marcada a minha gratidão imensa ao professor Antônio Carlos e ao canal Vamos Estudar. Eu fiz o concurso de trindade para fiscal de posturas e edificações, passei em terceiro lugar graças ao canal, então eu queria falar para vocês, acreditem e sigam o que o professor está falando, porque o que ele fala cai de verdade. Estudem, assistam os vídeos que vocês não vão errar. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, ontem eu estava um pouco adoentado, não consegui gravar aula para vocês, então desculpa aí a demora, tá? Mas vamos lá, questões da lei orgânica da prefeitura de Ipiau, Bahia. Lembra, eu já tenho material disponível, tá gente? Questões da lei orgânica, questões da história, né? Quando eu falo história, pessoal, é tudo do município, tá? Geografia, economia, idade gerais, tudo, cultura, certo pessoal? Tudo, tudo do município, um PDF só. Tem um PDF da lei orgânica e outro PDF da história, certo? Para a turma da GCM, eu tenho materiais, tá pessoal? Eu já tenho materiais aqui, simulados, são gabaritos simples, tá pessoal? Simulados, são gabaritos simples, já. Lei orgânica e história são comentados, feito por mim. Para adquirir, tá? O combo, um ou outro, você fala comigo neste WhatsApp. Esse que é Recode, também é o WhatsApp, tá turma? Não se esquece de se inscrever lá no meu Insta. Eu quero bater mil, tá pessoal? Estou perto. Então, dá essa força aí, tá gente? E também se inscreve aqui no canal. Eu sei que é de graça, pessoal. Não gosto de incomodar vocês, mas eu quero ter minha torcida na placa do YouTube, né? E para isso, tem que ter 100 mil inscritos. Eu estou chegando perto de 20 mil e eu peço que vocês se inscrevam, tá? No canal. Para realizar esse meu sonho aqui. Vai ser muito bom para mim, tá? Eu vou ficar bastante feliz com o apoio de vocês. E vamos lá. Ao prefeito, como chefe da administração, compete dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de interesse público, desde que não exceda as verbas orçamentárias, certo ou errado. Após o vídeo, escolha o item e eu voto em 10 segundos. Pessoal, o gabarito da questão aqui é correto, tá? Está correto. Esse trecho se refere ao artigo 91. Ao prefeito, como chefe da administração, compete dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como ele pode adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de interesse público, desde que não exceda as verbas orçamentárias. Gente, agora... Vou só estar com duas telas agora, duas linhas vendo a tela. Meu Deus do céu. Eita, que senhora está indo para o brejo. Questão 2. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, exceto, tá, pessoal? Gente, aqui é exceto, faltou, tá? Desculpa, Mê. Exceto, tá, pessoal? Exceto. Tá, turminha? Letra. A iniciativa das leis, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. B. Subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos. C. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução. Letra D. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara. Qual item está errado? Letra A, B, C ou D. O gabarito da questão aqui é a letra B, tá? Veja bem. Essa questão refere-se ao artigo, né? 103. Veja bem, pessoal. Na verdade, o item B refere-se ao artigo 103, que fala o seguinte. Além das atribuições fixadas na lei, competem os secretários, tá? Então, isso aqui não é uma competência do prefeito, tá, pessoal? É uma competência dos secretários. Dentre outras, a de subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos, tá? Isso aí refere-se aos secretários e não ao presidente. Ao prefeito, né? Perfeito. Vamos lá. Terceira questão de hoje, nossa penúltima. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, exceto... Gente, novamente aqui é errado, tá? Isso aí aconteceu. Não vou transcrever. Exceto. Letra A. Envie à Câmara até 15 de maio a prestação de contas, bem como os balanços do exercício fim do P. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. C. Apresentar anualmente à Câmara relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem como o programa da administração para o ano seguinte. D. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei sem exceder as verbas para tal destinadas. E a letra E. Contrair empréstimo e realizar operações de decreto mediante prévia autorização da Câmara. Então, pessoal, o gabarito da questão aqui é a letra A, tá? Não será até o dia 15 de maio, tá, pessoal? Será até o dia 15 de abril, tá? 15 de abril. Artigo 92, na sua tela, inciso 11. Enviar à Câmara até o dia 15 de abril a prestação de contas, bem como também os balanços do exercício. Findo. Ok, pessoal? Então, não é até o dia 15 de maio, não. 15 de abril. Gente, vamos lá. Última questão. Até 30 dias antes do término do mandato, o prefeito municipal entregará o seu assessor e publicará relatório da situação da administração municipal que conterá, dentre outras, informações atualizadas sobre, exceto letra A, dívida do município por credor com as datas dos respectivos vencimentos, exceto das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de decreto, informando sobre a capacidade da administração municipal de realizar operações de decreto de qualquer natureza. Letra B. Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas ou órgão equivalente, se for o caso. C. Prestações de contas de convênio, celebrado com o organismo da União e do Estado, bem como de recebimento de subvenções ou auxílios. Letra D. Letra D. Situação. Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviço público. E a E. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados sobre que foi realizado e pago e o que há para executar e pagar com os prazos respectivos. Então, qual item está errado? Letra A, B, C, D ou letra E? Pessoal, terminamos por hoje. Gabarito da questão é a letra A. A dívida do município por credor com datas dos respectivos vencimentos, inclusive as dívidas de longo prazo. Então, inclusive as dívidas de longo prazo. Portanto, a questão está incorreta. Veja bem. Dívida do município por credor com datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de decreto, informando sobre a capacidade da administração municipal de realizar operações de decreto de qualquer natureza. Letra A é o seu gabarito. Gente, eu me despeço de vocês agora. Fiquem com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau.